Oi amiguinhos, o fofoda tá aqui embaixo. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, tá? Do que que eu tô passando no meu cabelo, pro meu cabelo ficar melhor, porque afinal de contas vocês sabem, né, que o meu cabelo caiu muito e agora eu tô fazendo uns esquemas, né, pra dar uma melhorada ali, né, pra ele deixar de quebrar um pouco, né? É devido ao corte químico, que se vocês não sabem, se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo e, nossa, é, sabe, você perder o seu cabelo é uma coisa muito, muito séria mesmo, então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo ultimamente, tá bom? Bom, é, primeiro deixa o seu like aí, tá? Não esquece de deixar o like, que é muito importante pro nosso canal crescer. Eu tô usando shampoo e condicionador dessa marca aqui que eu ganhei lá em São Paulo, na feira, olha aqui, ó, tá vendo? Tá dando um pouco de eco porque, né, tô fechada aqui no banheiro, mas é da sala online, shampoo e condicionador. Então eu vou lavar com shampoo, vou passar o... eu vou passar esse aqui depois, mas eu vou mostrar pra vocês assim que eu vou passar. Então eu vou, agora pro chuveiro, né, vou deixar aberto, lavar o cabelo e o shampoo. E vai colocar como que fosse duas... isso aqui é um biquíni, tá, gente? Vou deixar o link da loja que eu compro nos biquínis, que eu ganho também, na parceria. É, esse é o shampoo, é vegano. Vou colocar como se fosse duas moedas de um real. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, esse eu vou deixar ele assim e aí eu volto quando ele estiver seco pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu vou finalizar o cabelo Mas antes De eu esperar ele secar totalmente Vou mostrar pra vocês só por aqui Olha o brilho que ele já tá Olha aqui, olha, só por aqui E olha como é que ele deixa o cabelo Baixinho, tá vendo? Tem nada de progressiva, nada, gente Olha Mas daqui a pouco a raiz vai encher um pouquinho Vocês vão ver, por causa que Eu não estou passando mais progressiva Não estou passando nenhuma química no meu cabelo Então a raiz Não adianta, ela vai ficar um pouquinho altinha Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar Então, amigues Terminei de fazer o cabelo Aqui, ó Essa parte aqui, tá vendo? Por dentro Que caiu Mas a gente vai dar um jeitinho, né? Então é isso, gente Eu tenho feito isso aqui pra poder Não sair com ele todo quebrado, né? Mas se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu likezinho, tá bom? Se inscreve no canal Coloquei um batonzinho aqui pra não falar pra vocês Sem nada, né? Mas coloquei um batonzinho aqui pra vocês Se gostaram, deixa o seu like Olha como é que ele tá brilhoso, gente Olha Não passei em nada Só mesmo Fiz só o Babyliss mesmo Só o Babyliss mesmo Olha, gente É isso Deixa o seu likezinho Se inscreve no canal E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo Me segue lá no Instagram Arroba Canal Tenha Nautas Espero que vocês tenham gostado, ó Beijo, Mix Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau